Música Bom dia pessoal Bom dia Então hoje começamos o dia Arrumamos todas as coisas, estamos prontos Vamos para a lavanderia Vamos lavar a roupa, porque a gente achou uma lavanderia automática Aqui E aí vamos lavar a roupa, vou mostrar para vocês Que é um dos processos que a gente faz antes de trocar E a gente está indo para San Cristobal Delas Casas Mais famosa aqui como San Cris E Vai dar umas 11 horas, 12 horas De viagem O nosso ônibus é às 7 horas da noite Agora é quase Agora é 11 horas, eu acho É, 11 horas Que é a hora de check out aqui do Airbnb que a gente está E agora a gente vai lá para o centro Para ver E vamos ficar esperando Depois de almoçar A gente vai esperar na rodoviária até a hora do ônibus Ônibus noturno Vamos chegar lá no outro dia E Vamos lá Vamos mostrar para vocês Muita ventura chegando por aí Agora que começou Agora que vai começar Vamos lá Aí depois de lavar a roupa A Ana está Ali ó Guardando a roupinha dela É isso aí Ó Essa é a rodoviária Estamos aqui esperando Já é umas 4 horas da tarde E agora a gente vai Esperar até as 7 para pegar o ônibus Tava fechado Vai ter que fechar Tava fechado 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 É isso aí então, entramos, embarcamos no ônibus, agora 12 horas de viagem e aí a gente chega em San Cris e vai ser bem cansativo, só noite longa, ônibus noturno, mas é isso aí. É melhor, eu gosto, porque dá a impressão que a gente ir mais rápido, a gente é 12 horas no meio de dia, né, então tá, aí a gente se vê lá em San Cris agora, a gente só volta para lá, valeu, até mais. Bom dia pessoal. Bom dia, depois de 12 horas de viagem, sem escovar os dentes, sem arrumar o cabelo. Tem hora que ligava, acho que ligava e congelava e tem hora que desligava e ficava calor. E o pior de tudo, acho que foi também o trajeto, cara, é muita curva. Gente, é muita curva mesmo e desce e aí dá aquele negócio no ouvido. Cara, assim, terrível, foi... As primeiras, sei lá, 6 horas eu acho, né? É, as primeiras 6 horas é só descida e curva, 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 é de enjoar. Eu não fiquei... E a gente estava sentado no fundo do ônibus, então tipo, aí ele balança mais ainda. É, e assim, ó, eu não sou de ficar enjoado, cara, em ônibus, nunca fiquei enjoado, nunca vou me entendendo ônibus na minha vida. Essa vez eu fiquei mal, assim, cara, eu tenho uma baqueada. Foi... Então, chegamos aqui, aqui é a rodoviária de San Cristóbal delas Casas. Na verdade não é a rodoviária, é o terminal da OCC e da ADO. É porque eu acho que eles são terminais independentes, assim, né? E agora a gente vai para o hostel, porque a gente vai ficar o... Rosco Hotel. Rosco, o hostel, vou deixar aqui embaixo, que é nossa parceria também. Obrigado, Rosco, por ajudar o Blogsist no Mundo a continuar viajando. Isso é muito importante para nós. E vamos lá, vamos ver agora. Vamos tentar caminhando, é um quilômetro e pouquinho, a gente vai tentar caminhar. Aqui no caminho, para ir para o Rosco, o hostel. É bem agradável a caminhada, a cidadezinha é bem pequenininha e é tudo muito bonitinho. Basicamente é posadas, hotéis, agências de turismo, farmácia e restaurantes. E artesanato. E artesanato. Hum, bem interessante, olha lá. Paradinha técnica para comer, tomar um cafezinho. Olha, um cafezinho, meu, um cappuccino dando um chai. Bem gostoso. Você tem que falar dos terminais, tem uma lojinha da Ops, que é aquela conveniência, que tem um café delicioso e barato. E sempre tem, porque eu sou viciada nesse negócio aqui. Esse é um croissant de chocolate, né? Aham. É bem gostoso. E eu comprei um sanduíche daqueles embalados, olha, esse é bom, pode comer. E a Ana, comprei um outro para a Ana também. E é isso aí. Cafazinho da manhã para depois caminhar até no hostel. Aqui estão passando pelo Zócalo, que é o centro. Aqui no México, todas as praças centrais eles chamam de Zócalo. Centro histórico. Lá na América do Sul, a diferença é, é praticamente a mesma coisa, só que lá é Plaza de Armas. Lembra? Todas as cidades tem a Plaza de Armas, que é o centrinho. Até aqui a caminhada foi bem tranquila, foi uns 10 minutos, né? É, uns 10 minutos de caminhada. Está bem agradável. A cidadezinha é bem bonitinha. E vamos continuar a caminhada. Então, chegamos aqui no Rosco. Backpackers Hostel. Vou deixar aqui embaixo o nome do hostel que a gente está, parceiro. O hostel que é nosso parceiro, mais um parceiro da nossa viagem, que aceitou nos receber aqui em San Cristóvão de Las Casas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge, que falou com a gente. O Rúlio, que nos recebeu super bem aqui. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da estrutura do local e da nossa experiência por aqui no decorrer dos dias. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E tem muita coisa legal pra ver aqui em San Cristóvão de Las Casas. Fica com a gente agora. Muito obrigado. Então, esse aqui é o quarto que eles separaram pra gente. É uma cama tripla, enorme. Uau. Um quarto grande, né? Tem um beliche ali, uma cama. Ó, eu vou dormir aqui e você vai dormir aqui, tá? Tá bom? E o principal, o principal. Tem um banheiro. Olha ali, ó, lá está o nosso mochilão ali. Faz quanto tempo que tu não tem um quarto com banheiro assim? Eu nem lembro. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o banheiro. Um capricho. Olha só, tudo muito arrumadinho. Oiê. Olha a gente aqui. Aqui, chuveirinho. A ducha. Ducha. Cara, estrutura de primeira. Ó, agora somos infeliz da vida. É, agora a gente vai mostrar pra vocês lá fora. O hostel inteiro. Vou filmar, vocês vão adorar. Muito lindo. Já anota aí, anota aí se vier pra San Cristóvão de Las Casas. Essa daqui é sem dúvida a melhor opção. Melhor opção. Muito pertinho do centro, dos óculos. Muito bonitinho o lugar. É, é pet friendly, muito legal. Gostante mesmo. Vem com a gente. Vou mostrar agora pra vocês. Aqui pessoal, uma área de convivência bem interessante. Tem livros, jogos, tudo. E uma TV também. E o principal, né? A Ana quase não gosta, né? E aí? Só passar a mão no cachorrinho? Aham. Que coisa linda. Adoro. Quando tem cachorro, eu não guardo o jogo. Mas tá saudade da velhinha. É, né? Vai, vai, vai. Música Agradecer do fundo do coração o Rosco Backpackers Hostel que nos recebeu aqui em São Cristóbal dos Las Casas Abriu as portas do hostel pra gente e é um lugar super charmoso, cheio de natureza, pet friendly, né? Cheio de cachorros, muito legal E é um bom lugar pra ficar aqui, pra conhecer essa região que é muito, muito, muito bonitinha Super perto do centro, há 5 minutos de caminhada de qualquer lugar aqui Tem mercado próximo, tem tudo Padaria, Oxxo, tem todas essas coisas importantes Tem agências também de passeio, tem tour que sai daqui do rosto também Tem uma série de atrações que valem super a pena E a gente espera que vocês tenham gostado E se vocês forem conhecer essa região aqui do México que aproveitem as nossas dicas porque foi uma ótima experiência por aqui Sim, eu vou deixar aqui embaixo o nome, o contato, tudo pra vocês terem ainda aqui Que é só bem fácil mesmo chegar aqui, muito tranquilo Já segue eles no Instagram, eles tem Instagram aqui também Foi através de lá que a gente ficou sabendo, conseguiu o contato E é isso, vem com a gente que essa aventura continua, ainda tem mais coisas pra ver Tem mais passeios aqui na cidade, a gente vai mostrar o centro histórico da cidade e depois fazer alguns passeios E depois a gente segue em direção ao sul, em direção a Belize, Guatemala e toda a América Central Vamos lá Vem com a gente Obrigado 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 Obrigado.